A batata doce vem ganhando cada vez mais espaço na mesa do consumidor. Segundo as informações das centrais de abastecimento de Goiás, a CEASA, as vendas do tubérculo cresceram 40% nos últimos 4 anos. Pra você ter uma ideia do crescimento do consumo de batata, esse produtor aqui tem várias propriedades. E já colheu até agora mais de 30 mil caixas de batata doce. Só que aqui na roça a gente vê muita batata espalhada pelo chão. E eu fui perguntar pra ele por que isso. O mercado cresceu, mas é um mercado bastante exigente, né Sérgio? Conta pra gente aqui, nessa rama, o que o mercado aceita, o que o mercado quer? O mercado quer uma batata padrão, reta, média. Aqui praticamente nesse caixa aqui seria tudo descartado. Agora eu vou falar pra você o que estão pensando lá em casa. Por que se essa batata tem a mesma coisa que essa batata? Não, é por causa do formato mesmo. É só formato. Não é ainda mais que formato. A dona de casa quer aquela batata lisinha, retinha, pra ficar mais fácil do preparo dela em casa. O que você acha que se deve a esse crescimento no consumo da batata doce? Eu acho que tudo começou com movimento fitness, recomendações, depois passou pro pessoal que sofre diabetes, aí depois passou pro pessoal de duas recomendações médicas, mas tudo começou com fitness, né? Pessoal de academia. Você acha que é um nicho de mercado apenas ou você acha que ele vai ser permanente? Eu acho que vai ser permanente, por causa dos benefícios que a batata doce traz. A expectativa do produtor para a produção total de batata é boa. O produto que só em 2018 movimentou quase 22 milhões de reais em Goiânia, é exigente com o preparo do solo antes do plantio. Para o produtor, houve aumento do consumo do produto e também melhora no preço. O preço da batata, quando eu comecei a colher essas que eu estou colhendo agora, estava 10 reais a caixa na roça, agora está em torno de 14, 15 reais. Melhorou bem, hein? Então, mudou bastante. É satisfatório? É satisfatório. Se vender nesse preço de hoje, é satisfatório.